Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Aconteceu alguma coisa contigo de assalto, de ameaça? Aconteceu uma vez... tem alguns casos, alguns casos, tá pra contar aqui. Vamos, vamos. Alguns casos ruins. Teve uma vez que eu fui assaltado logo depois de desembarcar um passageiro. Não pelo passageiro? Não pelo passageiro, né? E aí eu desembarquei, o passageiro saiu, entrou na casa e aí eu comi bola, assim, tipo, fiquei meio que encostado, fui ver o celular e aí um carro me fechou, apontaram a arma pra mim. Aí eu sempre trabalhei com dois celulares, um celular do trabalho e outro celular que era meu e pessoal, né? Só deu tempo de eu pegar o celular do painel e colocar no bolso traseiro, assim, saí do carro e entreguei o carro, levaram embora o carro. Mas depois eu consegui achar o carro. Caramba! É... A porta corrente lá do carro funcionou depois de um tempo lá e abandonaram o carro e foram embora. Sempre usei camerazinha de segurança dentro do carro. E nessa ocasião, a camerazinha que filmava pra frente, né, gravou um pouco ali do que aconteceu, né? Caramba! Recentemente também, eu não sei se você ouviu, mas fui assaltado, também tinha uma câmera de segurança, fui assaltado no meio da 23, quebraram o vidro do carro e roubaram o meu celular, meu iPhone. Nem deu tempo de ser... Rapaz, foi... Que minha mulher foi assim, ela falou que é muito rápido. É muito rápido. Eu só ouviu o barulho do vidro estourando, que eu fiz assim, que eu... né, veio um negócio aqui em mim, eu fiz assim pra me proteger. Quando eu via, a mão do cara já tava no painel, eu tentei segurar a mão do cara, mas levou meu telefone embora. E o que eu achava que era só um telefone roubado, na manhã seguinte, entraram nas minhas contas bancárias e levaram 70 mil reais. Caramba! Fizeram vários piques, assim. Mas como que entraram? Porque precisa de 100, essas coisas? Essa é a pergunta que mais me fazem, né? Que doideira, cara! E aí eu descobri como é que entram, na verdade, os aplicativos de banco e até os próprios telefones. Estão bastante inseguros, é um ponto interessante aqui. Por que que me roubaram, pra começar, né? Porque eu tava com o Waze aberto. E quando você tá com o Waze aberto, o telefone não fica bloqueado. Já começa por aí. É verdade. Se tivesse o telefone bloqueado, aí os caras tem que desbloquear e não conseguem. É mais difícil. Mas como tá com o Waze aberto, eles levam por conta disso. E aí, o fato é que eles mudaram as minhas senhas de dois bancos. Posso dizer os únicos, não é? Claro! Do Itaú e do Banco Original. Eles mudaram as senhas desses dois bancos. E eu... Como é que muda a senha, né? É. Uma coisa mais simples, né? Mas depois que eu roubar, eu tive que trocar a minha senha, porque eu fiquei com medo, né? Fui trocar a senha e eu vi que era fácil. Na verdade... E chega no seu e-mail. Chega por SMS um token de validação da troca da senha. Pô! É. Tá ali no próprio telefone. Tá do bloqueado já. Então, e aí no caso do Banco Original, eu chegava por e-mail. E-mail e token. Uma parte da senha por e-mail e uma parte da senha por SMS. E aí, as duas coisas estão no telefone. E-mail e SMS. É. Foi assim que trocaram a senha e fizeram o Pix. Fizeram o Pix primeiro, incrivelmente, da minha conta Uber. Da minha conta Itaú para a minha conta original. E do original para outros bancos. E você conseguiu reaver isso ou não? Consegui reaver. Mas tive que ligar nos bancos, reclamar e tal. Acho que foi porque eu era virador. Porque muita gente entrou em contato comigo depois disso. É. E não conseguia reaver o dinheiro. Mas legal assim que aconteceu comigo, que eu peguei meu dinheiro de volta, perdi meu telefone. Mas ok. Mas o fato é que depois disso, o Banco Central determinou novas regras de segurança. Os bancos começaram a ficar mais espertos. Como é que fazem R$70 mil de Pix numa madrugada? E o banco libera assim, fácil. Nunca faço Pix. Quase nunca faço Pix, ainda mais de madrugada. Não faz sentido liberar, né? E aí essa câmera também gravou o dia que me assaltaram. Então costumo usar essas camerazinhas. Aí os dois assaltos que eu já tive foram registrados. Caramba. Uma coisa interessante, falando um pouquinho do canal, né? Eu fiz... Conta um pouquinho da história do início do canal, que eu acho que é bem interessante. Eu fui... Quando eu fui demitido na Microsoft, eu já tinha... Eu já tinha o canal. Já tinha começado o canal. Eu lembrei que eu fui... Acho que abri o canal dia 19 de maio. Eu fui demitido em agosto, se eu não me engano. E aí... E um dos meus objetivos era tentar ganhar um dinheiro com o canal. Não só com as visualizações, mas com negócios que eu podia criar no canal. Então, por exemplo, se eu sou motorista de aplicativo e eu convenço ela a ser motorista de aplicativo, eu ganho uma comissão. Ah, é? Nessa época a comissão era de R$ 1.200. Porra! Então, tipo assim, eu pensava que vale mais a pena eu indicar alguém do que fazer corrida. Exatamente. Então, a minha ideia de fazer uns vídeos incentivando ali no canal, incentivando as pessoas a serem Uber, era justamente ganhar o dinheiro da indicação. Só que em agosto, quando viralizou esse meu vídeo de um ano de Uber valeu a pena, deu 200 indicações num único dia. Nossa! Em poucas horas, assim, sabe? Sim. Aí a Uber foi lá e cortou meu código de indicação. Por que, cara? Ah, tá ganhando muito dinheiro, não pode. Aqui na Uber, ganhar muito dinheiro. Nunca vi esse dinheiro na minha vida, nunca vi. Nunca vi esse dinheiro. Caramba! Aí pra mim foi bem foda, assim, o mês de agosto desse ano, foi do agosto de 2016, porque eu perdi meu emprego na Uber, na Uber não, na Microsoft. O meu código de indicação da Uber parou de funcionar. Ao mesmo tempo, um monte de taxista deu um monte de hate no meu canal lá, fez um monte de denúncia, meu canal perdeu a monetização. Caramba! Tipo, o YouTube segurava, naquela época, segurava por 60 dias a monetização e tal, etc. É ao mesmo tempo. Caraca, mano, é muita merda. Caramba! E aí eu tentei assim, cara, vou tentar empreender nesse mundo aqui no YouTube ainda. E aí, nessa época, eu lembro que eu fiz uma planilha. Eu tinha minha planilha de contabilidade que deu aquele um ano de Uber, valeu a pena, né? Pra eu fazer aquela conta toda. E aí eu fiz essa planilha e disponibilizei pra vender por R$4,70. Até hoje, acho que eu já vendi umas 20 mil planilhas. Mas assim, comecei a ganhar um dinheirinho com... Pô, dá pra comer aqui, pelo menos, né? Dá pra comer. Pô, dá desespero, cara. Aí eu peguei e depois comecei... Fiz um curso pra motorista de aplicativo. Meio que ensinando ali como é que ele pode ganhar mais, onde que ele... Ensinando coisas assim... Às vezes muita gente não pensa, mas... Se você... Os aplicativos mandam a corrida pro motorista sempre que ele tá mais perto do passageiro, né? É a intenção do aplicativo que o passageiro pegue um carro muito rápido. Senão ele sai da Uber e vai pra R$99, o passageiro, né? Então, com base nisso, por exemplo, meio-dia, por exemplo, é um horário que as pessoas... Que os motoristas costumam reclamar. Ah, meio-dia tem pouca corrida e tal, etc. Tem mais de manhã, mais sinal de tarde, mas meio-dia não tem. Mas aí, uma das coisas que eu ensinava no meu curso é... Assituir pra um... Na frente de um hotel. É. Meio-dia é horário de check-out de hotel. É verdade. E do hotel ou você vai pra rodoviária ou você vai pra aeroporto. É. Então, era uma corrida boa. Então, tipo, tendo essas sacadas de posicionamento, onde o motorista deve ficar... O motorista ganhava bem mais dinheiro. Entendi. Aí, comecei a fazer isso e aí fiz esse curso aí e começou a me dar um bom dinheiro. Até mais do que eu ganhava na Microsoft. Boa! Essa foi uma primeira brincadeira que eu comecei a fazer ali que... Do desespero veio uma ideia. Desespero veio uma ideia. E aí, comecei a faturar... Assim, pelo menos tirar meu sustento ali do negócio, além de trabalhar com corridas, né? Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo. Mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link. Eu não sei aonde aí que tem o link aí. Vai aí.